E aí nós vemos que a partir desta promessa, todos aqueles que creram em Jesus, homens e mulheres, são agora transformados pelo Espírito Santo de Deus e recriados em Cristo Jesus. Agora, Paulo diz lá em Efésios 2.10, que nós somos recriados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, agora aplicando as irmãs, são criadas, recriadas em Cristo. A imagem de Deus em vocês é restaurada a partir da ação santificadora do Espírito Santo de Deus, através da palavra. Sendo assim, as irmãs, quanto mais forem semelhantes a Jesus, mais e mais a imagem de Deus em vocês será restaurada, santificada, de tal maneira que um dia, vocês, assim como nós, homens crentes, nós todos seremos transformados perfeitamente, a imagem de Cristo.